Como fazer beijinho de coco é o que você vai aprender agora neste vídeo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Se você não é inscrito ou inscrita, já aproveita e já também se inscreve. Vamos para os ingredientes. Uma caixa de leite condensado, 395 gramas. Uma colher de sopa com manteiga. 4 colheres de sopa com coco ralado. Coco ralado também para passar nos docinhos. Quarenta cravos da índia para decorar. Modo de preparar o beijinho de coco. Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo sempre. Até esprender do fundo da panela. Retire do fogo, misture o coco. Coloque em um prato untado com manteiga e deixe esfriar. Depois, enrole os docinhos e passe no coco ralado e decore com um cravo. Depois, você coloca em forminhas. Aí já está pronto o seu beijinho de coco. Aprenda mais receitas deliciosas de docinhos clicando no link abaixo na descrição deste vídeo. Clica lá que você vai gostar. Tchau. Tchau. Tchau.